O país, as empresas, elas estão um pouco assim, como é que é? O que eu tenho que fazer? Eu começaria por prestar atenção. Depois tem uma questão de requalificação profissional. Tem uma turma aí que ainda é recuperável, o pessoal de 30, 40 anos. Às vezes os velhinhos também têm tempo, então conseguem. Mas sem a gente requalificar a mão de obra, nós vamos enfrentar uma dificuldade muito maior, porque quem não se requalificar vai se defender da mudança. E ao se defender da mudança, bloqueia, tenta fazer com que ela vá devagar. Isso não é uma questão individual, é uma questão de país, é uma questão de competitividade global, é uma questão de custo de transação, é uma questão de produtividade. Então, por exemplo, o Movimento Brasil Competitivo está preocupadíssimo com a questão do custo Brasil. E para enfrentar a discussão do custo Brasil hoje, você precisa discutir a transformação digital, porque se você não fizer isso, você vai competir com a Coreia, com a Suécia, você não vai, você vai ficar fora. Tudo bem, a gente tem minérios e grãos, e soja, carne, soja e minérios. Tudo bem, Canadá e Austrália também têm, só que estão na ponta dos casos de transformação digital. Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção nessas escolhas de países e ver como essas escolhas redefinem, do ponto de vista do cotidiano nosso, do trabalho nosso, das escolhas nossas, as nossas decisões para o futuro próximo. Porque a velocidade está muito grande. Hoje, nós temos na área do mercado de trabalho uma situação ainda mais complicada. Nós estamos com desemprego de entre 14 e 15 milhões de pessoas. O país vai retomar o crescimento com desemprego. A resposta do emprego não vai acompanhar a retomada do crescimento. Porque, ironicamente, nós estamos com a escassez de mão de obra. A mão de obra que você precisa para crescer é a mão de obra que eu preciso de um cara digital. Uma época, eu escrevi um artigo com o Virgílio, no Valor, um amigo meu, professor, ele que entende do assunto, na verdade. Eu sou só o diletante. Eu ouvi uma conversa no banco de um carro. Ele estava no banco da frente, no banco de trás. Eu preciso de um cara digital. Não quero saber se ele é engenheiro, sociólogo, biólogo. Eu quero um cara digital. Olha o que a pessoa está falando. Então, o mercado de trabalho precisa de uma força de trabalho digital. Mais do que graduada em A, B ou C. Então, você tem uma situação que o mercado de trabalho precisa de gente e você tem desemprego. E essas pessoas empregadas, você não consegue convertê-las para aquela área que está sendo demandada. São desafios que o país vai ter que enfrentar. Você perguntou sobre o poder público. A parte que o Ministério da Economia está fazendo na área de transformação digital no governo, o gof.br, é uma revolução. Muita confusão nessa fase, mas é uma revolução. Agora, nós precisamos, governo, empresas, terceiro setor, um esforço massivo de requalificação profissional. De qualificação e requalificação. Porque a formação na área digital, ela é cross-cutting, ela forma para todas as áreas. Você pode ser agrônomo, pode ser economista, pode ser engenheiro, pode ser médico, ela vai te ajudar na vida. São habilidades, são competências para todas as áreas. Algumas áreas mais, outras menos. Robótica, mecatrônica, tudo bem. Mas construção civil hoje, arquitetura, economia, todas essas áreas hoje podem ser ou digital ou não. Tudo bem. História, convenhamos, vai ser um pouco mais difícil. Filosofia, a vida é outra. E vai ter um lugar para essas ciências, para as humanidades. Agora, o MIT, aquele Massachusetts Instituto de Tecnologia, eles podem introduzir uma mudança lá na escola deles, uma coisa que dá para pensar. Eles introduziram um ciclo básico para todas as áreas, inclusive humanidades, artes, ciências sociais, que é dados, ciências de dados, para todas as áreas. Como se fosse antigamente uma oral cívica. O basicão, olha, tudo bem, você vai mexer com artes plásticas, mas você vai ter um ciclo básico de dados. Porque isso potencializa, muda o patamar de funcionamento dessa turma toda. A gente ainda está aqui assim, isso é coisa do pessoal lá que mexe com computador, do setor que mexe com a economia digital. Espera aí, toda economia agora é digital. Então, a economia digital não é o produtor de computadores, desenvolvedores de software, de app. Não, 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 não. É todos, todo mundo é digital. A construção civil é digital. A indústria do aço é digital. A agronomia de precisão, a agricultura de precisão é digital. A pecuária, a genética é digital. Claro que tem peso diferente, tem intensidade diferente, mas tem um básico que varia conforme a área que a gente vai precisar aprender. Obrigado.